Música Graças a Deus da Pai Jesus para você, para sua casa, para sua família Hoje, dia 8 de novembro de 2021, estamos juntos Para mais uma Devocional Fim em Fície E hoje o tema é Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou então no hebraico, no oramaico Eloi, Eloi, lama sabachthani O texto está lá em Mateus, capítulo 27, verso 46 Por volta às três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo Eli, Eli, lama sabachthani Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava ali na cruz E alguns teóricos dizem que nesse momento, quando Jesus declara isso Estava sobre ele todos os nossos pecados E Jesus não sentiu a presença do Pai Porque Deus não se Não se une ao pecado Mas obviamente que jamais Deus jamais ia desamparar um filho seu O fato é que naquele momento ali Jesus, eu creio dessa maneira também Que Jesus estava carregando sobre seus ombros Os pecados de toda a humanidade Mas É uma situação extrema Você está na cruz Depois de ser humilhado, zombado, agredido, xingado Ter virado chacota Mas o que eu quero falar nesse vídeo É que tem muita gente que tem essa mesma postura Essa mesma fala De Jesus Num contexto completamente diferente Assim como Acontece alguma coisa que ela não gostaria que acontecesse Não estava nos planos A primeira coisa que ela se pergunta É Deus não está comigo Porque Deus permitiu que acontecesse isso Deus não existe Porque isso está acontecendo Eu já ouvi dizendo Nós estamos aí terminando uma pandemia E tem gente que diz que Deus não existe Porque se Deus existisse A pandemia não teria existido Deus teria evitado a pandemia E as pessoas desconsideram Que o homem tem vontade própria Ele é arbítrio E ele faz as suas escolhas E a gente não pode colocar na conta de Deus As escolhas que nós fazemos De hipótese nenhuma O fato É que muita gente Que não tem relação com Deus Ou uma relação frágil com Deus Não por causa de Deus Não por causa dela Pessoa Tudo quando Uma vez que acontece algum problema Ela diz Meu Deus, meu Deus Por que você se desamparaste? Ele não entende Porque às vezes os desafios As lutas Os problemas É um método Que Deus usa Para nos amadurecer Nos aperfeiçoar Nos tornar melhores Para nos chegarmos A estatura De varão perfeito Em Cristo Jesus Como diz lá em Efésios Capítulo 4 A partir do verso 11 Então é importante Que a gente entenda Que os problemas As dificuldades Não são para nos destruir Deus não quer a nossa destruição Uma coisa É provação Problema Luta Outra coisa É a tentação Aí a tentação Vem de Satanás Porque Deus E ninguém tenta Mas quando vem a dificuldade A luta A gente não pode toda hora Ficar Deus meu Deus meu Por que você me desamparaste? Tirando esse momento Que Jesus falou Na cruz Quando foi que Jesus disse Essa frase? Quando foi que o apóstolo Paulo Disse essa frase? Quando foi que os discípulos Disseram essa frase? Nenhum Porque eles sabiam Da presença de Deus com eles Então não é por causa De um problema Ninguém aqui está diminuindo O problema Mas Tem gente que por qualquer motivo Qualquer motivo Uma briga no casamento Senhor Tu me desamparou O filho está dando trabalho Senhor Tu me desamparou Aconteceu alguma coisa na igreja Deus me desamparou Não é bem assim Deus jamais desampara os seus Então é importante que Você entenda Que o problema A dificuldade Ela faz parte do método de Deus Ah, se você concorda ou não Isso é outra história Mas O fato é que A dificuldade A luta A aprovação Ela faz parte do método de Deus Para nos Fazer melhor A cada dia Cabe a nós Confiarmos Obedecermos E aí você Ah Então Por que ele faz isso? Você teria fé em Deus Se você tivesse uma vida Mar de rosas? Acho que não Então Deus conhece bem o ser humano Foi ele quem o criou Ele sabe muito bem Como tratar nosso coração Amém? Fique na paz Deus te abençoe Uma excelente semana Para ti Para a sua família E não se esqueça De contribuir com o nosso canal Curtindo Comentando Compartilhando Para que outras pessoas Sejam alcançadas Através da palavra de Deus Amém? Deus te abençoe Fique na paz Fique na paz